Qual é o custo da corrupção no Brasil, no seu estado ou na sua cidade? Como um esquema tão grandioso, uma máfia que estava instalada na prefeitura, pôde perdurar por tanto tempo com a conivência de empresas que atuam no mercado da Constituição Civil de São Paulo? Empresas essas que teriam todas as condições de fazer chegar as autoridades que estavam sendo vítimas de uma máfia. As empresas falam, têm falado que são vítimas. E eu tenho indagado às construtoras que vítimas são essas que, quando tem a possibilidade de penalizar os seus algózes, permanecem silentes. Vítima diz quando pagou, para quem pagou, quanto pagou e por que pagou. Passado a deflagrada operação que desvendou o escândalo, você sabe quantas empresas procuraram a Contraladoria para contribuir com as investigações? Uma. Nós temos mais de 500 empresas envolvidas. A informação que a gente tem, que já foi apurada, a investigação do IPTU também está caminhando, é que era vendido um combo. Vamos dizer assim, você vai pagar propina para o ISS e leva também o IPTU. O país não cresceu 46%, a Constituição Civil não cresceu 46% no último ano, mas se a arrecadação cresceu 46%, era dinheiro que estava sendo desviado. A gente verifica grandes empresas que têm projetos de responsabilidade social, que gastam fortunas com publicidade para dizer que têm responsabilidade social. Que responsabilidade social é essa que permite uma tolerância tão grande com a corrupção? Que permite a empresa só negar atributos dessa ordem? Para você ter uma ideia, nós estamos falando de patrimônio de alguns servidores aí. O patrimônio é que chega a 30 milhões de reais do servidor público. Prendemos um servidor da Secretaria do Meio Ambiente, um fiscal do meio ambiente. Prendemos um engenheiro da Secretaria de Habitação. Prendemos dois fiscais da subprefeitura de Santo Amaro. Prendemos dois fiscais da subprefeitura da Sé. Prendemos um fiscal de obras da subprefeitura de Boimirim. Prendemos dois fiscais da subprefeitura da Secretaria do Meio Ambiente.